Cafés, geleias, sucos, espumantes e conservas. Esses produtos orgânicos da agricultura familiar estavam em estandes montados na maior feira mundial do setor supermercadista, que aconteceu nesta semana em São Paulo. Alimentos saudáveis e saborosos têm para todos os gostos. E tudo isso é resultado da agricultura familiar. Na maior feira mundial do setor de supermercados, os pequenos produtores ganharam um espaço exclusivo. 69% dos entrevistados que são consumidores de supermercados procuram hoje uma alimentação mais saudável. E esse produto da agricultura familiar vem de encontro a isso. Qual é o papel da APAS nessa parceria com o Ministério? Conseguir colocar isso no ponto de venda é fazer a logística entre esse produtor e o supermercado, que são os nossos associados da APAS. Cafés, geleias, sucos, espumantes e conservas como essa. Desde 2011, uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Associação Brasileira de Supermercados permite que mais de 15 tipos de produtos de todas as regiões do país possam chegar mais facilmente à mesa dos brasileiros. Aqui na feira, só no ano passado, os produtos da agricultura familiar movimentaram mais de 5 milhões de reais. E a previsão é que para esse ano, o volume de negócios aumente cerca de 30%. Os dados comprovam a importância da agricultura familiar para o Brasil. Ela representa 10% do PIB, que são todas as riquezas produzidas pelo país. 70% dos alimentos consumidos todos os dias pelos brasileiros vem da agricultura familiar, que também responde por quase 75% da mão de obra do campo. São cerca de 14 milhões de trabalhadores em mais de 4 milhões de propriedades. O investimento do governo no setor para o período 2012-2013 é de 22 bilhões de reais. É o caso dessa cooperativa da Serra Gaúcha. Os lucros do empreendimento aumentaram 100 mil por cento em menos de 10 anos. E um dos motivos que possibilitou o crescimento da cooperativa, além do empenho de cada cooperado, de cada produtor, de cada agricultor, foi das políticas públicas direcionadas à agricultura familiar. Os Pronaf, Pronaf Investimento, Pronaf Custeio. E também agora, de 2 a 3 anos para cá, a possibilidade dos empreendimentos irem participar de feiras para ter o contato direto com atacadistas e varejistas onde possamos colocar os nossos produtos. E do interior da Bahia vem as delícias do Umbu. O fruto típico da Caatinga é hoje uma fonte de renda para as mais de 800 famílias que fazem parte da cooperativa. O doce do Umbu representa, por ano, mais de 1 milhão de reais de lucro para os associados. Uma fruta que é regional nossa lá, do Biomacatinha. Era uma fruta que a gente só consumia em natura e os animais que se alimentavam com essa fruta porque é muito saborosa. E a gente descobriu que também poderia agregar valor industrializando os produtos com essa fruta para o comércio. Para identificar os produtos da agricultura familiar, basta procurar na embalagem um selo como esse. Biodiversidade, criatividade, iniciativa, cores e gostos que conquistam cada vez mais o paladar do Brasil e do resto do mundo.